Música O Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM esteve diferente nesses últimos dias. Uma estrutura de mais de 100 estandes foi montada para receber os visitantes que prestigiaram a décima edição do Descubra UFSM. Dizer que o Descubra é o momento mais alegre da nossa universidade, onde a gente se conecta realmente com as escolas, com a rede básica, se conecta com a região. Olhar esse campus agora repleto, cheio de ônibus, cheio de estudantes, em gente de alegria, mostra o significado da universidade, nós conectados. O Descubra hoje, ele se consolida como a maior feira educacional do estado do Rio Grande do Sul. E justamente nesse sentido, o objetivo é que a gente, após uma crise, após um impacto pós-pandêmico, nós possamos recuperar esse ingresso de todas as instituições privadas e públicas. Esse estudante que faz uma escolha vocacionada, por isso que as ações de pré-ingresso são extremamente importantes, essa escolha vocacionada é decisiva para não a evasão desse estudante. Claro, a gente não despesa os outros fatores de evasão, mas esse fator também é importante que ele possa escolher de uma forma vocacionada. O evento deste ano teve uma parceria com a Prefeitura, o Conecta Cidade, uma série de atividades que levam ações educacionais para os diferentes bairros da cidade. Nós temos certeza absoluta que essa grande conexão que nós estamos fazendo é o caminho. É a Prefeitura de Santa Maria, é a Universidade Federal de Santa Maria, ou melhor, são todas as universidades, todas as faculdades. É uma grande construção coletiva. Mais de 300 escolas de 90 municípios são esperadas aqui no Descubra UFSE, onde os alunos têm a oportunidade de conhecer mais sobre os 130 cursos de graduação da universidade. Além de poderem tirar dúvidas com quem já vivencia o dia a dia no campus. E com tantas opções, não faltaram atrativos para chamar a atenção dos estudantes. Esse pessoal que vem do Ensino Médio, ele vem com muita curiosidade para entender como é que o curso funciona, como as atividades do campus funcionam. Nós viemos de Palmeiras das Missões, então trazer o nosso campus para cá, para Santa Maria, para a nossa sede, né? É tão legal, é tão interessante ver a interação das pessoas conosco. Também fico muito feliz de poder estar trazendo um pouco do conhecimento do meu curso, que eu amo tanto, para essas pessoas. E eles estão gostando, a gente está tendo um retorno muito bom. Para a gente é muito bacana, muito legal trazer esse conhecimento no nosso curso específico, né? Da Engenharia Florestal. Mostrar para os alunos as diferentes áreas que um engenheiro florestal pode atuar depois de formado. Então, assim, é muito bacana, né? A gente ter esse contato com esses alunos, mostrar a universidade de maneira geral, né? Tudo que a universidade pode oferecer. Quem conheceu a UFSM por meio do Descubra, hoje apresenta o curso para outros estudantes. A experiência é especial estar aqui com eles, porque quando eu vim para a universidade, eu descobri a universidade através do Descubra UFSM. Então, é o terceiro ano que eu trabalho aqui nesse espaço e o pessoal chega na curiosidade de saber o que está acontecendo aqui. Então, eles vão chegando devagarinho e, de repente, eles tomam o espaço e vê esse espaço tomado por pessoas que serão as próximas gerações dessa universidade. É especial, porque a gente está trazendo eles para cá, né? E para os milhares de alunos e alunas que visitaram o espaço, foi um momento para refletir sobre o futuro. Eu achei muito interessante a organização, o jeito que estão falando dos cursos, está dando uma abrangência muito grande de conhecimento para a gente saber o que seguir para frente. Porque a gente tem muitas dúvidas, ainda mais agora nessa época de terceiro ano, vestibular, faculdade, Enem, enfim. Está muito interessante o espaço. Eu passei por vários cursos que eu tenho interesse e adquiri bastante conhecimento, descobri como é que é um pouco mais no curso em si, né? Descobri o que tem que fazer, como em ciência da computação, o que a gente vai aprender e a carga horária, como vai funcionar o estágio. Então, eu estou achando bastante interessante, estou aprendendo bastante e estou me interessando. Estou gostando ainda mais para mim, porque a UFSM foi uma das faculdades que, é uma das faculdades que eu estou realmente pensando em entrar, assim, é uma das minhas primeiras escolhas. Então, é importante conhecer o espaço e ser apresentados os cursos, porque essa é uma decisão para a vida, né? Então, eu estou muito ansiosa e eu estou um pouco de medo, porque eu ainda não decidi o que eu vou fazer, mas está sendo bem legal e todo mundo está explicando muito bem, assim, tirando todas as dúvidas. Nos três dias de evento, mais de 20 mil pessoas passaram pelos estandes.